Em 2015, a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação festejou o seu 35º aniversário. Para assinalar a data, multiplicam-se as atividades de comemoração. Alunos, professores e funcionários juntaram-se para celebrar. Comemorações são sempre uma celebração, uma celebração da memória, dando conta de um percurso, que aqui no caso da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação tem sido um percurso de grande sucesso. Porque, embora sendo uma faculdade jovem, tendo em consideração a antiguidade, os 725 anos da universidade, obviamente que assenta num conhecimento que tem pelo menos mais de 100 anos. Os melhores alunos foram de instigidos com o prêmio Santa Casa da Misericórdia e Novo Banco. Os prémios pretendem ser um contributo de alguma forma económico para alguns alunos, que desta forma vinha crescido, digamos, a sua capacidade de poder investir em algo que lhes interesse mais, nomeadamente nos seus estudos, mas também, por outro lado, reconhecer, digamos, o seu percurso, o seu esforço, o seu investimento nos resultados que tem obtido aqui nos seus estudos da Faculdade. Também inseridos nas programações dos 35 anos, está o Congresso Internacional, o Ensino Superior Pós-Bolônia. Tempo de balanço, tempo de mudança.